Oi, meu nome é Frederico, tô um pouco nervoso. Não tava fazendo nada demais pra... Tá, tá, você tá assim que eu vi. Você só come nessa casa, não dá pra perder a virar homem. Eu te amo. Eu acho que tô com essa vida. Eu te disse que ele tá muito doente, né? Eu te amo.